Good morning, good morning! Hoje é dia de lavar roupa suja! Então vamos lá, lavar essa roupa, gente. Vamos aqui na lavanderia do complexo residencial aqui que a Tina mora. Então olha só como é a lavanderia aqui. Aqui é pequenininha, mas tem tudo o que a gente precisa. Uma lavadora de roupas e uma secadora de roupas. Essa que é a lavadora. Aqui nos Estados Unidos, as lavadoras e as secadoras é de colocar moeda. Então é 2 dólares cada máquina. No visor já tem quanto que custa. E a gente vai colocando as moedinhas aqui. O que eu faço? Pego aqui um copinho de detergente líquido pra roupa. Coloco aqui por cima mesmo, pessoal. Aqui nos Estados Unidos é assim que faz. Ele não mancha a roupa, não vai deixar a roupa azul. Se tiver dúvida, tem as instruções aqui, tá? Então a gente fecha a máquina e vamos começar a colocar as moedinhas. Dá uma olhada aqui, pessoal. Essa palavrinha aqui, quarters, é a palavra correta pra moeda de 25 centavos. Que é essa daqui, ó. Então no Brasil a gente chama de 25 centavos. Mas aqui chama de um quarto. Por que um quarto? Porque se juntar quatro, dá um dólar. Então vamos começar a colocar elas aqui. E aí o visor lá vai descontando pra mim que a moeda entrou. Tá vendo? Dá um close aqui onde eu tô pondo a moeda, ó. Se a moeda não entrar direito, ela volta pra mim aqui. Ou se eu colocar moedas a mais. Entendeu? Então quando chegar lá no limite, A gente já pode ligar a máquina, ó. Nossa, a última moeda é 25 centavos e acabou. Ó, selecione um ciclo. Então eu vou colocar aqui, é... White, porque as cores são bem levinhas. Vamos colocar delicadas. Porque a gente tem roupa de bebê junto. Fechou, pessoal. Agora é só aguardar 26 minutos. A gente coloca no nosso celular pra despertar. E aqui, ó, se sobrar um pouquinho no copo, Quando você fecha, ele não derrama pra fora, ó. Porque tem um corredorzinho ali que joga o produto... Tem um buraquinho que volta. Lá pra dentro, ó. Que legal. Então, vamos lá pra cima então, pessoal. Vamos voltar aqui daqui a 26 minutos. Voltei aqui pra pegar a minha roupa limpinha E colocar aqui na dryer, que é a secadora. A primeira coisa que a gente faz é tirar os pelinhos dessa tela. Tirado isso, que se chama Lint, que é pra pegar os pelinhos da roupa, Agora a gente coloca a nossa roupa pra secar. Olha só essa frutaria aqui no meio da Lincoln Road. A gente tá aqui, adivinha, fazendo o quê? Resolvendo as pendências do celular. Vou aproveitar, parar pra comprar um copo de fruta pra gente comer. Tina está aqui com a gente. E vamos comer uma frutinha. E acho que eu vou pegar um copo com melancia e manga. A Tina Turner vai comprar um sucão. Do que você pegou, Tina? Eu peguei um com... É um mix. O principal é maracujá. E esse, o principal é... Beterraba. Beterraba, uva. Alguma coisa roxa. É um detox juice. Isso, isso mesmo. Top. Ó, que legal, né? No meião aqui da Lincoln Road. Essa Lincoln Road, você já vira a gente andando por aqui esses dias. É uma rua bem movimentada, cheia, cheia, cheia de lojas. Bom, gente. Então, olha só. Vamos conversar um pouquinho aí sobre... Fazer uns esclarecimentos, né, pessoal? Vocês até me desculpem não ter feito esse vídeo antes. Por quê, pessoal? Porque a gente chegou aqui já faz mais ou menos uma semana, né? Então, esse vídeo até está indo tarde pro ar. Tipo, deveria ter gravado e falado essas coisas antes. Mas na correria, pessoal, as horas passam muito rápido. O dia passa muito rápido. As coisas engolem a gente. E acabou que só estou aqui agora falando isso com vocês. Pessoal, então é o seguinte. A gente acabou que no último mês, né? Lá no sítio, antes de vir pra cá. A gente começou a falar... Ah, tem uma novidade vindo aí. Uma novidade, uma novidade, uma novidade. Porque a gente achou que ia ser legal, né? Chegar no último momento e falar... Oh, estamos indo para os Estados Unidos. Mas eu vi que bastante gente ficou confusa, né? Com isso. E acabou que não ligou. Acabou não ligando que a novidade era a viagem. Então, assim, pessoal. A gente não fez super mal, é óbvio. Mas a gente estava se planejando. Bem assim, de última hora mesmo. Aconteceu umas coisas chatas com a gente. Que quebrou nossas pernas, assim. Em questão aí das coisas que a gente tinha idealizado, planejado. Mas a gente não desistiu de nada dos nossos planos. Tanto é que esse um ano lá no sítio foi de muito trabalho. Me orgulho por cada coisinha que a gente construiu. Dentro desse um ano, a gente construiu praticamente aí o sítio inteiro, pessoal. E o sítio está no caminho aí de ser autossustentável. E o sítio não foi vendido. A gente, de fato, colocou o sítio à venda. Mas vocês sabem que essas coisas demoram muito pra vender. E se não vender, o sítio continua sendo nosso. E a gente vai continuar dando o nosso melhor no sítio. A vinda pra cá, pessoal, foi também pra esfriar a cabeça devido às coisas que aconteceram, que deixaram a gente chateados. E aí, engatando, a gente vai aproveitar e passar uma temporada nos caminhões. A gente não tinha, assim, foi meio que de imediato isso mesmo. Acabamos comprando a passagem pra vir pra cá uns dois dias antes de vir. Então, as coisas aconteceram rápido, realmente. E imagina pra nós que estamos dentro da situação. A gente com o bebê, com a Freedom, com tudo. Mudança, né? Mudança, muita mudança. Dá um nó na cabeça, sim. Mas pra nós também dá. Então, assim, pessoal, o sítio vai continuar lá. A gente tem caseiros indo lá pra cuidar do sítio, dos animais. E das manutenções e das construções do sítio. O sítio também está com as portas abertas pra nossa família ir lá a hora que quiser pra passear. O meu padrinho, a Patrícia, a minha mãe, meu pai, a minha sogra. Então, assim, o sítio está lá, pessoal, em boas mãos. Temos pessoas de confiança pra estar lá fazendo um trabalho legal pra gente, graças a Deus. E eu tô muito feliz pelo que a gente conquistou, né? Que a gente ficou um ano no caminhão pra construir esse sítio. Que o sítio é com o intuito de fazer pra nossa família mesmo. Não é com o intuito de receber algo em troca ou de fazer gerar dinheiro. Não é esse o intuito do sítio. A partir de agora, a gente ainda está pensando com calma tudo que vai acontecer. Vamos ver aí conforme a música. Mas o sítio não tá abandonado, não, pessoal. Tem gente lá, tem minha família que tá lá passeando, tem gente cuidando. Então, está tudo sob controle. A gente conseguiu fazer horta, ter animais. Então, a gente tem fornecimento de alimento lá no sítio. Temos água vindo da serra, temos luz vindo das placas solares. Não tá 100% autossustentável, mas tá 50%. Temos a plantação que a gente fez. E o nosso intuito como sítio no Brasil é algo pra família. É algo pra gente ter o nosso cantinho, o nosso lar. O fato da gente querer ter uma vida autossustentável no Brasil não significa que a gente não pode mais vir pros Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente não tem uma vida autossustentável. A gente não tem estrutura pra ter vida autossustentável aqui. Pra ter vida autossustentável, você precisa de uma estrutura física montada. E aqui, a nossa pegada é o caminhão. Então, claro que são dois estilos de vida completamente diferentes. A gente não vai conseguir levar o ritmo do Brasil aqui e nem o ritmo daqui no Brasil. São dois lugares completamente diferentes um do outro e com finalidades diferentes. Dá pra ser autossustentável aqui nos Estados Unidos? Dá. Mas temos que fazer algo parecido com o que a gente fez no Brasil também. Mas é assim, pessoal. Aqui a gente vai dar uma temporada agora nos caminhões. Enquanto o sítio está lá sendo bem cuidado. É muito mais fácil a gente manter uma casa no Brasil estando aqui nos Estados Unidos do que ter uma casa nos Estados Unidos e mantê-la lá do Brasil. Então, mais ou menos aí é o que faltou de esclarecimento, pessoal. Peço desculpas mais uma vez por não ter falado, né? Ter ficado no negócio da surpresa, surpresa, surpresa. Mas achei que ia ser uma coisa legal e no final das contas o pessoal ficou perdido. Então, a partir de hoje não tem mais suspense no canal. Mas é isso, pessoal. Vamos agora lá na T-Mobile fazer as coisas no nosso celular. Que a gente tem que estar com o celular certinho pra ir pras estradas e viajar. Bora! Bom, sei que eu já vim aqui, né, pessoal? No vídeo passado. Mas a gente está aqui de novo pra arrumar nosso celular. Então, eu vou mostrar mais uns detalhes aqui dessa loja pra vocês verem que legal. Porque essa loja aqui é maneira. Ela é muito moderna, mas é muito moderna mesmo. Começando por esse telão, né? Também tem bastante câmera aqui, bastante iluminação. Tem uma menininha aqui que está chamando a atenção de Miami inteiro. Né, neném? Está todo mundo querendo te ver. Olha só. O banquinho parece um speaker, uma caixinha de som. Olha só que legal. Olha isso aqui, ó. Ó, ele é vinho. E aí, o que acontece? Aqui nessas lojas, eles vendem capinha do celular, né? Mas a gente comprou no Amazon, que é muito mais barata. E uma dica. A gente sempre compra essas aqui, ó. Que ela fica um pouquinho mais alta que a tela. Porque se o celular cair nessa posição, no chão, não quebra, pessoal. E se for uma capinha igual a da Tina, deixa eu mostrar a Tina, só para dar de exemplo. Se for essa capinha aqui, ó, quebra, né, Tina? Quebra a tela. Então é melhor para o iPhone comprar essa aqui, que é um pouquinho mais alta que a tela. E a gente também comprou o Screen Protector, que é essa proteçãozinha aqui, transparente, que vai na frente pelo Amazon também, que é bem mais barato. E aqui nos Estados Unidos, a facilidade de comprar um iPhone é muito grande. Vocês estão vendo aí o quanto que a gente tinha pago, né, nos iPhones na outra loja. Aqui não vai ser muito diferente. Aqui tem uma promoção, compre um iPhone e ganhe o outro de graça. Mas o rapaz que está atendendo a gente ali, ele está vasculhando todos os planos possíveis aqui da T-Mobile e está conseguindo dar os dois celulares de graça para nós. E a gente vai dar o nosso velho aqui para eles, mas ele vai conseguir os dois de graça. Então, assim, é muito fácil e vale muito a pena. Primeiro porque a câmera do iPhone novo está demais, né, está top demais. Não tem por que pegar um iPhone mais antigo, sendo que dá para pegar o mais novo. Até porque eles dão bastante facilidade e porque quanto mais antigo o iPhone vai ficando, menos atualização ele vai tendo. Pior vai ficando a câmera dele com o passar do tempo, porque não tem mais atualização para certos tipos de software no celular. Por isso que quando você compra o celular a câmera dele é tão boa e com o passar do tempo você vê que a câmera não está mais tão boa, porque não atualiza. Aí você é obrigado a comprar o mais novo. Mas aqui nos Estados Unidos tem essa facilidade e a gente vai aproveitar essa oportunidade. Olha só que legal, pessoal. A gente está aqui. Como é seu nome mesmo? Kenneth. O Kenneth é lá do Equador e ele está contando umas histórias bem legais aqui para a gente. A gente perguntou para ele se é verdade mesmo que lá na linha do Equador o ralo gira para um lado e do outro lado da linha do Equador o ralo gira para o outro. Ele falou que é verdade. E tem mais duas experiências que ele comprovou que fazem sentido. Se você colocar um ovo em cima de uma agulha, você consegue equilibrar o ovo na linha do Equador. E a outra coisa que ele falou é que, por exemplo, vamos fingir que essa aqui é a linha do Equador. E aí, por exemplo, aqui é a linha do Equador e lá no país deles a linha do Equador é literalmente pintada no chão. Se você parar assim, com o pé de um lado e com o outro, você não consegue se equilibrar, você cai para alguns lados. Ele disse que nunca fez a experiência, mas a mãe dele fez e falou para ele que isso realmente acontece. Se inscreva no canal. 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 até a gente realmente engrenar aí no caminhão. Então, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!